Fala aí, cogumelos! Tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Oz. E hoje eu trago pra vocês um vlog de opinião pro canal. E hoje estamos aqui para falar a verdade, nada menos que a verdade, nada além da verdade. Então, se senta aí, se prepara, pega a sua vinha sem gás, a sua coquinha, o seu guaraná e sente-se que hoje nós vamos conversar sobre um assunto que interessa a todo mundo que curte Nintendo, que joga Nintendo, que é nintendista e diria até pessoas que não são nintendistas, mas que são gamers. Hoje nós vamos falar de por que a Nintendo não traduz todos os seus jogos para o português, né? Porque é uma pergunta válida, vocês não concordam? E assim, nós temos diversas empresas de games presentes no Brasil atualmente, né? Então, a Microsoft com o Xbox está aqui no Brasil. A Sony com o Playstation está aqui dentro. E a Nintendo com o Switch está no Brasil também, né? Se a gente for pegar o que acontece com o Xbox e com o Playstation, desde a época do Playstation 3 e do Xbox 360, nós tivemos uma série de jogos em português, né? Não são todos os jogos que saíam em português, mas uma quantidade bem grande de games, de franquias principais e grandes, né? Estavam sendo trazidos aí em português, seja português de Portugal, seja português BR. Quando a gente avançou para a geração do Playstation 4 e do Xbox One, praticamente todos os jogos começaram a ser lançados em português, correto? Começaram a ser lançados, então, com a nossa dublagem brasileirinha aí. No caso da Nintendo, né? A Nintendo, ela esteve aqui no país, bem presente na época do Super Nintendo. Depois, na época do 64 e do GameCube, ela deu uma sumida, né? Ela deu uma sumida. E foi voltar a vender jogos aqui, oficialmente, né? Na época ali do Nintendo Wii. Aí, Nintendo Wii U e hoje Nintendo Switch. Só que a Nintendo, ela está apenas agora dedicando tempo e dinheiro para traduzir, para localizar os jogos para o português, tá? Então, já tivemos alguns jogos aí que já chegaram em português. Então, tivemos o último Mario Strikers, o Mario Party. Vamos ter aí, né? Agora, mais games localizados, como no caso do próprio Pikmin 4. E, pessoal, a localização e a tradução do Pikmin 4 está perfeita. Perfeita. Não, sério. Está incrível. Está maravilhosa. Mas a pergunta é... Por que a Nintendo não está traduzindo todos os jogos deles? Ou, pelo menos, os jogos principais? Por que saiu Zelda Tears of the Kingdom aqui, o pessoal fazendo propaganda, vendendo no eShop brasileiro, com oferta e tudo mais, e mídia física, não está em português? Cara, essa é a pergunta que é complicado de se fazer, porque se você faz essa pergunta para um representante da Nintendo, ele não pode te dar uma resposta direta. Tipo, ele não pode te responder realmente o que acontece. Ele tem que dar a resposta de jogo de cintura. Aquela resposta, assim... Olha bem! Veja bem! Saca só! Está ligado? Então, realmente, se você vai perguntar direto para a Nintendo, eles vão te responder algumas coisas básicas. Tá? Eles vão te responder que o processo de tradução e localização de um jogo demora. é custoso? Precisa de um pessoal especializado? Precisa de muita revisão e de muito cuidado? Que não é simplesmente contratar qualquer pessoa para traduzir a legenda ao jogo? Vai te dizer que é um processo que depende de aprovação internacional, ou seja, Nintendo of America, Nintendo de Pena aí, também tem que estar aprovando essa ideia de localizar para um novo idioma que não é uma coisa tão simples assim. Eles vão te dizer também, ao mesmo tempo, que esse processo já está acontecendo, que a Nintendo já está contratando pessoal para isso. que nós já tivemos, nos últimos anos, no último ano, lançamentos em português. Então, a Nintendo teve sim títulos em português sendo lançados. E que agora, é uma questão de, aos poucos, novos projetos serem inseridos. Essas vão ser as respostas, tá? Essas seriam as respostas padrão, a resposta normal, a resposta diplomática, sabe? Para, tipo, acalmar os ânimos. Porém, o que acontece de verdade, pessoal? Será que uma empresa, como a Nintendo, não tem dinheiro, não tem recursos, para contratar uma equipe grande de tradutores e traduzir os jogos para português? Será que realmente a Nintendo não consegue encontrar pessoas especializadas para isso? É difícil encontrar tradutores? É difícil encontrar pessoas que possam fazer o serviço? Meio difícil, né, pessoal? Meio difícil a gente acreditar nisso, considerando que a concorrência, né? A Sony e a Microsoft já trazem essas traduções. Então, por que a Nintendo não traduz tudo? Por que eles não traduziram tudo até agora? É muito simples, pessoal. É uma questão de dinheiro. Apesar da Nintendo ser bem conhecida no Brasil, a quantidade de vendas de consoles e de jogos aqui dentro não é muito grande, não, pessoal. Se você pegar os dados da própria Amazon com os títulos em mídia física que a Nintendo vende, os números ainda são pequenos, os números ainda não são expressivos. e nós não sabemos como é que são as vendas, como é que estão as vendas do Nintendo e Shopping brasileiro. A gente não tem esses dados. Eu não sei se venderam mil cópias digitais de Zelda, se venderam 10 mil, se venderam 100 mil. Eu não tenho esse dado. mas o que a gente acredita, o que eu acredito é que os números ainda não são muito grandes. Por isso, pensa só, como empresa, você vai querer investir conforme o dinheiro for voltando, não é verdade? Então, assim, eu vou começar a traduzir mais jogos para português conforme eu ver que as vendas dos jogos vão aumentando e aí eu pego esse dinheiro que eu recebi das vendas dos jogos no Brasil e eu vou investir de novo para traduzir mais jogos. Tá ligado? Então, basicamente, o motivo para mim, na minha análise, na minha opinião de mercado, como nintendista, como youtuber, como jornalista que sou, é que a Nintendo está investindo aos poucos porque eles não estão no momento interessados em investir 10, 20, 30 vezes mais dinheiro no mercado sem saber se esse dinheiro vai voltar logo, se esse investimento vai retornar. Entende, pessoal? A Nintendo tem dinheiro para traduzir os jogos para português? Claro que tem, óbvio. A Nintendo é uma empresa multibilionária. A Nintendo é uma empresa cheia da grana. Isso está mentindo para vocês te disser se a Nintendo não tem dinheiro para traduzir. É claro que tem. Mas a Nintendo é uma empresa e é uma empresa ainda mais com um pensamento tradicional. Foi somente na última década que a Nintendo começou a expandir o seu pensamento de negócios. Começou a pensar um pouquinho diferente, um pouquinho fora da caixa. Lembre-se, Nintendo é uma empresa apesar de ser multinacional, ela nasceu japonesa tradicional. internacional. Então, ela tem uma visão de mercado um pouco mais conservadora. O que isso quer dizer? Vamos investir aos poucos. Vamos investir conforme a grana vai voltando. A Nintendo poderia já ter traduzido todos os jogos que chegaram do Nintendo Switch aqui para o Brasil. pelo menos ter traduzido Zelda, ter traduzido vamos dizer assim Kirby, eles traduziram, né? Traduzir Mario, traduzir todas as suas franquias principais. Eles poderiam ter feito isso? Sim, poderiam. Eles teriam dinheiro para fazer isso? Sim, eles teriam. Mas a pergunta é será que o dinheiro voltaria? Será que o mercado consumidor brasileiro ele vamos dizer assim vai trazer esses números de venda que a Nintendo esperaria pelo seu investimento alto? Não sei. Ninguém sabe. Mesmo no YouTube Brasil a Nintendo é um nicho pequeno, pessoal. pessoal, os canais nintendistas são poucos no YouTube brasileiro. Então isso já dá uma noção de a gente entender qual o tamanho do negócio, qual o tamanho da empresa, tá ligado? Agora, falando sobre o que a Nintendo tem feito, tá? A Nintendo tem feito bastante coisa sim, tá? Tem feito bastante coisa. Eles têm trazido console, garantia nacional, colocaram ali a sua parceria com a DL4B pra você ter suporte quando você tem problema com o Joy-Con, com seus controles, com seus consoles, você tem uma assistência técnica oficial. Você tem jogos cada vez mais sendo vendidos mais jogos em mídia física no Brasil, tá bom? Jogos aí, grande parte deles com a caixinha também localizada em português bonitinha e etc. Nós temos um Nintendo eShop brasileiro com preços localizados para reais, tá? E tem muitas vezes jogos que a gente recebe promoções muito boas no eShop brasileiro, tipo, muito boas mesmo. A Nintendo tem traduzido uma série de jogos, tá? Que eles estão trazendo. Então, por exemplo, o último grande título foi Kirby Forgotten Land, tá? Que foi traduzido aí, todo aí pro português. e o próximo vai ser o Pikmin 4 que tem páginas e mais páginas de texto e é uma tradução linda e maravilhosa, tá? Eu joguei a demo, eu joguei seis horas da demo do Pikmin 4 e a tradução está linda, está ótima, está perfeita. Sério, tipo, tá muito boa. A Nintendo tem vindo para eventos, tá? Então, eles têm feito tanto a questão de colocar estandes de jogos de testes em shoppings espalhados pelo Brasil, tá? eles têm participado de feiras como a Brasil Game Show, como o Big e diversos outros eventos que eles têm feito. Eles têm dado suporte para os youtubers brasileiros, então, hoje, não são só um ou dois canais que estão recebendo suporte da Nintendo, são diversos criadores de conteúdo de diversos tamanhos diferentes, tá? que recebem as chaves para poderem trazer os jogos, ou seja, a Nintendo manda jogos, por exemplo, para mim, para eu mostrar para vocês, a Nintendo passa informações, a Nintendo agenda eventos para a gente poder fazer entrevistas, então, assim, eles estão fazendo bastante coisa para entrar no Brasil, tá bom? Então, a gente tem que entender que a verdade para essa questão dos jogos não estarem sendo todos traduzidos, é o caminho do meio. É uma mentira quem fala que a Nintendo não está fazendo nada, que a Nintendo é preguiçosa, que a Nintendo não está se esforçando pelo Brasil, é uma mentira, mas também é uma mentira igual dizer que a Nintendo está fazendo tudo o que daria para fazer, tá? Não está. dá para fazer mais, sempre dá para fazer mais, tá bom? Se eu acho que o que a Nintendo está fazendo hoje está no nível bom, cara, na minha opinião podia estar um pouquinho mais rápido, sabe? Putz, eu queria muito, eu precisava muito que o Zelda Tears of the Kingdom tivesse saído em português Brasil, cara. Tipo, é um jogo que a gente merecia receber em português, pelo menos essa é a minha opinião, a gente merecia receber esse jogão em português. Mas agora, com o Pikmin 4 chegando em português, com o Mario Wonder chegando dublado em português, nós vamos ter cada vez mais suporte ao Brasil, tá bom? Então, a Nintendo está aqui, eles estão trazendo, eles estão se esforçando e eles estão aos poucos acelerando, tá? a Nintendo está dando um passo de cada vez de forma segura. Eles não ligaram a segunda marcha, a terceira marcha, a quarta marcha e estão voando, estão correndo aqui, fazendo tudo e jogando dinheiro na cara do Brasil para traduzir tudo. Não, eles estão fazendo investimentos precisos, investimentos, digamos assim, graduais, mas investimentos que são seguros do ponto de vista de empresa. Tá bom, pessoal? Então, essa é a questão da Nintendo no Brasil, essa é a questão da tradução dos jogos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e tenham compreendido a minha opinião, mas agora eu quero mais que isso, eu quero que você nos comentários vá aí e dê a sua opinião. E não precisa me agradar, cara, se você discorda de mim, se você acha que eu falei besteira, cara, escreve ali embaixo e ó, você falou besteira, eu acho que é isso, 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 eu acho que é aquilo, 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 tá bom? Então, eu olhei para o meu celular que o meu celular agora é uma tocada aí, daqui a pouco eu mexo no celular, mas enfim, vai nos comentários e bota o que você acha, tá bom? E não precisa agradar ninguém, tá? Você não precisa me agradar, você não precisa agradar, sei lá, os outros nintendistas, você não precisa agradar nintendo, não precisa agradar ninguém, você dá a sua opinião, tá bom? Então, vários comentários, coloca ali embaixo e a gente vai conversando, eu vou responder todo mundo que comentar, beleza? Mas é isso aí, pessoal, muito obrigado, eu sou o Guilherme Oz e vou ficando por aqui, até mais e... oi!